FlavinhoCDS.com.net 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 Na mão da novinha, vamos lá buscar o prêmio Mas o que ela tá querendo é subir no paredão Ralateca vai, oh ralateca vai no chão Desce bem gostoso, vem curtir no paredão E ralateca vai, oh ralateca vai no chão Desce bem gostoso, vai curtir no paredão E ralateca vai, oh ralateca vai no chão Desce bem gostoso, vem curtir com o campeão E ralateca vai, oh ralateca vai no chão O tese bem gostoso pra curtir com o campeão É no solinho do F.C. O tese bem gostoso pra curtir com o campeão Com violão cantando, olhando pra luar Imagina só eu e você, eu e você Menina, oh, vem dar o teu amor Eu quero te levar para viajar Vem por favor, vou embrulhar você Me faz um cheio de felicidade Menina, oh, vem dar o teu amor Eu quero te levar para viajar Vem por favor, vou embrulhar você Me faz um cheio de felicidade Joga no friseiro do R.V. meu filho E se é Ramon Bezerra tem que respeitar o seu e meu filho A gente hoje eu bora, nego, vale Quantas vezes eu me enganei Sou a dar o sentimento pra mim Se é matemático do amor É somar e também dividir Não tinha noção no espaço e em tempo Até conhecer você Que mudou a minha visão e a sede voltaram a viver Imagina nós dois sentados num adunar Com violão cantando, olhando pra luar Imagina só eu e você Eu e você Menina, oh, vem dar o teu amor Eu quero te levar para viajar Vem por favor, vou embrulhar você Meu pacotinho de felicidade Menina, oh, vem dar o teu amor Eu quero te levar para viajar Vem por favor, vou embrulhar você Meu pacotinho de felicidade Menina, oh, vem dar o teu amor Eu quero te levar para viajar Vem por favor, vou embrulhar você Meu pacotinho de felicidade Essa é mais uma nossa Vai, vai, vai A gente hoje eu tenho que respeitar É o trecado do UFC Eu quero te levar para viajar Eu quero te levar para viajar Eu quero te levar para viajar Obrigado.